Atenção! Os resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem ser acessados por meio da página do participante no endereço enem.inep.gov.br, utilizando o login único da plataforma gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, as notas dos chamados treineiros candidatos que participaram do exame em busca de autoavaliação sem concorrer às vagas serão divulgadas somente em março. Já o Espelho com avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias, tá aí? Viva o ensino, viva o estudo, né?